Música Querem tirar sua dignidade e acabar com a sua cultura Música São tratados com muita crueldade, são tratados como irracionais Música Música Nós somos todos seres humanos, nós somos todos iguais Música 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 Viver em paz Chocotes e Alambandes Guarabins Só querem Viver em paz Querem tirar Suas divindades E acabar com a sua cultura Minha São plantados Com muita cultura São plantados Com irracionais Minha Nós somos Todos seres humanos Nós somos Todos iguais Minha Viver em paz Chocotes e Alambandes Guarabins Estou querendo Viver em paz Viver em paz Criança Abandonada Para que matá-la Criança Abandonada Para que Contrá-la Para que matar Para que acabar Com o futuro Toda noção Que elas sofrem Com a fome Que elas sofrem Com a repressão Com a repressão Policial Que as matam Sem ter As mãos As mãos As mãos Crianças Abandonadas Crianças Abandonadas Para que matá-la Crianças Sobre com a repressão Com a repressão Policial Que as matam Sem ter Razão 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 Não existe pessoas Não existe animais Não existe florestas Não existe horizontes Só abre a transição Pois a guerra chegou A devastação Neste mundo voltou Tem que agragar a mão 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 Quando eu agor enthusiasts Terra leer Quando eu agorrei Então Qual a guerra chegou A devastação Neste mundo voltou Tem que agragar a mão Tem que agragar a mão Tem que agragar o primeiro Quando eu agorrei Tem que agragar a mão Quando é que o seu marodão, não sei que vai no frio Quando é uma foi bem Passados de sofrer, nos buscamos de verdade Através do nosso som, nos pedimos a verdade Nós buscamos de sucesso, entre a mídia suportante Queremos liberdade, que pode ignorante Passados de sofrer, no dia, só penso em lucrar O povo passa por mim, eles comem caminhar A nação está dormida e continua indiferente E a coida de ladrões continua imponente Os ossos são velhos, são pensão em lucrar O povo passa por mim, eles comem caminhar A nação está dormida e continua indiferente E essa coida de ladrões continua imponente Não há mais nesse sistema, ele é uma porcaria Eu não sei o que fazer, o que é da minha família O governo tudo fora, não existe democracia O que vou fazer agora, lutar pela arrequia Obrigado a voltar, não é minha ideologia Que contou essa merda, que existe democracia Todos vêm de papelão, pra poder comprar comida O que vão fazer então, lutar pela arrequia O que vai fazer agora, lutar pela arrequia O que vai fazer agora, lutar pela arrequia O que vai fazer agora, lutar pela arrequia Eu sinto fome, eu sinto frio, eu sinto medo Eu não tenho família, eu não tenho ninguém Eu não tenho casa, eu sou medico também Eu não tenho família, eu não tenho ninguém Eu não tenho casa, eu sou medico também Se não sou bom comigo 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 Só lhe deixa mais pobre Sentado na sarjeta Não fique aí tão quieto Tentando se isolar É quase multinacionais E você tem que acabar As multinacionais Que você tanto sustenta Só lhe deixa mais pobre Sentado na sarjeta Não fique aí tão quieto Tentando se isolar É quase multinacionais E você tem que acabar E você tem que acabar Eu odeio a bandeira nacional Para amigos da bandeira é igual Para amigos da bandeira é igual Eu odeio a bandeira nacional Para amigos da bandeira é igual Você tem que acabar Você tem que acabar Com o pedaço de plano Com desastre de enferminhas Que tem diversas cores É pure de odyssey É pure de odyssey Eu odeio a bandeira nacional Parabéns, toda bandeira é igual Eu odeio a bandeira nacional Parabéns, toda bandeira é igual Porque não respeita Um pedaço de plano Sabe de estrelinhas Que tem diversas cores Por india de ser Por india de ser Por india de ser É por india de ser Que tem diversas cores Que tem diversas cores O homem não destrói Ele só quer me errar Ele quer me passar O homem não destrói Ele só quer me errar Mas o outro avançar Ele quer me errar Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Ele só quer me Ele é de ser Ele só quer me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que da gente será? Esse mundo vai melhorar O que da gente será? Esse mundo vai melhorar O que da gente será? Esse mundo vai melhorar O que da gente será? Esse mundo vai melhorar O que da gente será? Esse mundo vai melhorar Nos cantos do mundo, a fome e a miséria Doenças estão matando a cada dia a mais O homem dentro das florestas matando os animais Crianças se prostituindo a cada dia a mais Violência e morte em qualquer lugar Nós somos um gesto de nada Nós somos um gesto de nada Nós somos um gesto de nada A cada dia a mais Doenças estão matando a cada dia a mais O homem dentro das florestas matando os animais Crianças se prostituindo a cada dia a mais Violência e morte em qualquer lugar Nós somos um gesto de nada Nós somos um gesto de nada Nós somos um gesto de nada A cada dia a mais Nós somos um gesto de nada Nós somos um gesto de nada Nós somos um certo de nada A cada dia mais Eles viviam felizes Tinha acabado de se casar Estavam fazendo planos Pois o primeiro filho ia chegar Mas a guerra chegou antes E ele foi defender sua nação Por causa de seus governantes Correu no campo de concentração Sua mulher não espera Pois a esperança não terminou Mas logo ela saberá Que todo aquele sonho acabou Eles viviam felizes Tinha acabado de se casar Estavam fazendo planos Pois o primeiro filho ia chegar Mas a guerra chegou antes E ele foi defender sua nação Por causa de seus governantes Correu no campo de concentração Sua mulher o espera Pois a esperança não terminou Mas logo ela saberá Que todo aquele sonho acabou O sonho acabou Acabou O sonho acabou O sonho acabou Vai esquecer Da sua casa eu ajudei a fazer Uma casa que eu zoei Para construir Mas eu não sei Se ainda vou entrar Os tijolos que ajudei a sentar Tantos sonhos pra concretizar Meu trabalho está Está nessa casa Mas eu não tenho Nem lugar pra ficar Me arrisquei no alto dos artifícios Isso pra mim Isso pra mim já era um vício Os maquinatas Rabiscaram Rabiscaram a parede Que ajudamos A construir Agora só quero Deixar pro meu filho O que meu pai não pôde realizar Pois aqueles tempos Era mais suficiente Mas mesmo assim Tenho que rodar O que meu pai não pôde realizar Eu sou o que meu pai não pôde tirar Nada mudou, meu trabalho infantil, ninguém solucionou Crianças trabalhando, feito animais, para ajudarem no sustento por meus pais Crianças, tem que brincar Crianças, tem que estudar Depois de muito tempo, nada mudou, o trabalho infantil, ninguém solucionou Crianças trabalhando, feito animais, para ajudarem no sustento por meus pais Crianças, tem que brincar Crianças, tem que estudar Crianças, tem que brincar Crianças, tem que estudar Crianças, tem que brincar 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 Nós somos obrigados a viver honestamente Em meio a corrupção desse governo doente Como vou sobreviver se não consigo trabalho Com a carteira ligar, muitos anos sem salário Nós somos obrigados a viver honestamente Em meio a corrupção desse governo doente A CIDADE NO BRASIL Você está sentado, ouvindo o seu jantar Pois estão lá fora, não tem onde morar Extrema situação, miséria familiar Pobreza total, até nos faz chorar Você está sentado, ouvindo o seu jantar Pois estão lá fora, não tem onde morar Extrema situação, miséria familiar Pobreza total, até nos faz chorar Mas você só quer saber Do seu bem estar Se tem o que comer Você não vai ligar Mas você só quer saber Do seu bem estar Se tem o que comer Você não vai ligar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso ficar Sem paz, ela não Um dia eu vou conseguir 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 Tem o que parar De assistir novela Tem o que parar De falar besteira Eu não sei pensar Em fundamentos Eu quero mudar Meus pensamentos Um dia eu vou conseguir 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 Eu quero pensar, quero meditar, o que eu vou fazer, da minha vida Tenho que lutar, e trabalhar, eu não posso ficar, sem fazer nada Eu não posso ficar, sem fazer nada Eu não posso ficar, sem fazer nada Eu moro na periferia, onde o bar é o único meio de nascer Não há um campo de futebol, onde as crianças possam jogar e aprender Logo sendo um barco alojado, e se empregados, viciados na bebida Estão todos desiludidos, mas no bar não vão encontrar trabalho Os jovens não vão estudar, preferem a praça, para fumar De domingo queremos sair, mas ninguém tem grana O jeito é desistir, ficamos bem frente de casa Olhando as meninas, contando piadas Assim passamos o dia, pois essa é a vida na periferia Eu e a rapaziada, desde muito cedo, ajudamos em casa Muitos trabalham em obras, e alguns trabalham em fábrica O que a gente ganha é pouco, pagando as contas, não sobra nada O governo não não se enxerga, a periferia, que barra merda Tem coisas que eu não entendo, um pai de família pra tirar o sustento Soa horas por dia, pros seus filhos, ele dá sua vida E ainda é assaltado, em muitas vezes até espanhado Pobre roubando pobre, o que é isso? Parece piada Temos que andar unidos, matar uns aos outros, não é vazada Estamos lutando errado, vamos lutar pelo povo do bairro Se a gente ficar se matando, a burguesia vai ficar dominando Vamos ser inteligentes, aqui a burrice não tem mais lugar Vamos nos organizar Sobrar do confério, o que nos é de direito Prazer, educação, saber a mesma fase Com a libertação, somos todos irmãos Então pra que, cantar na contramão? Hoje é outro dia Pois o sol também brilha, na periferia 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 O sol também brilha na periferia O sol O sol O sol também brilha na periferia O sol também brilha na periferia A polícia me espanca A polícia me maltrata Já tô cheio de hematomas Já tô de saco cheio O sol também brilha na periferia A polícia me espanca A polícia me maltrata Já tô cheio de hematomas Já tô de saco cheio Se eu saio pelas ruas Ela vem me perseguindo E me dá com o visual Já tô de saco cheio Ela não serve pra sempre Muito menos pra proteger Ela só serve pra bater Já tô de saco cheio E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ROUPA QUE EU USEI ANDAR NA ÚLTIMA FORDA NÃO VAI ME FAZER CRECER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos fazem guerra por causa de sua ganância Todos se esqueceram do que aprenderam na infância Querem nos matar para a morte O governo é um canalha Ele que vai morrer na frente de batalha Por que vou morrer pela patria Se a patria não liga pra mim? Por que vou morrer pela patria Se a patria não liga pra mim? Por que vou morrer pela patria Se a pátria não liga pra mim Pra revolucionar é só querer dizer Pra revolucionar é só querer dizer Como pode haver uma revolução Sem dialogar, sem se expressar É como se o sol já sentisse nascer E prevalecesse a escuridão Na obscuridade somos dominados Pois agora somos, está doce no céu 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 Uou! Pra revolucionar é só querer falar Pra revolucionar é só querer lutar Temos que gritar Tenho que vencer 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 O que é a globalização, se não a submissão? Uma colonização dos países imperialistas, nós somos apenas brinquedos dos interesses Americanos, globalização não é pra nós O que é a globalização, se não a submissão? Uma colonização dos países imperialistas, nós somos apenas brinquedos Dos interesses americanos Globalização não é pra nós 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 Sem um povo de uma banda que Direta e indiretamente também Foi assim gente, é uma banda radical Muito antiga E vem da Finlandia, o nome da banda se chama Tevys Cadets e o nome do som se chama The City and the Stars Falou? E aí 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 Chega de mentira, chega de promessa Tudo que não presta Vote nulo Vote nulo Vote nulo Vote nulo Vote nulo Vote nulo Chega de mentira, chega de promessa Tudo que não presta Vote nulo Não pense que eles vão querer nos ajudar Se nós votarmos nulo Tudo pode melhorar Não haverá esperança Não haverá futuro Por isso todos tem Se nós votarmos nulo Vote nulo Vote nulo Vote nulo Vote nulo Jadi Pessoal Se você falar de uma corporação que tá aí Que a mãe da 앉ura billeta lasitada E só serve pra te oprimir e falar de explorar, ai Ignorância militar Desde quando defender o cidadão É responder com agressão Eles dizem que vão te ajudar Mas na hora agora só vão te ferrar Eles dizem que vão te proteger Mas no fim só vão te fuder Polícia militar, polícia civil Eu quero que abrindo a puta que pariu Polícia militar, polícia civil Eu quero que abrindo a puta que pariu Polícia militar, polícia, polícia Polícia militar, polícia civil Polícia militar, polícia si Responder com agressão Eles dizem que vão te ajudar Mas na hora agar Só vão te ferrar Eles dizem que vão te proteger Mas no fim Só vão te poder Polícia militar, polícia civil O cara que a polícia Foda que pariu Polícia militar, polícia civil O cara que a polícia Foda que pariu